e aí galera se não conhece pitomba aqui ó ó o pitomba tá botando aqui tá botando esse cachinho mas aqui ó ó o e aí e aí e aí e aí o cachinho de pitomba o tempo é só botar agora agora a pouco logo aqui no pé do muro o pé de pitanga está começando a ficar agora é isso aí, os guinilacicantos estão logo cedo só acabou de nascer então está só mostrando para vocês como é que está aqui